Música Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo que agora nós temos uma hashtag para representar eu, representar vocês, representar a gente Hashtag bonde da Jana agora, uhul Eu pedi várias sugestões pra vocês lá no Instagram Tô sempre interagindo com vocês, então por isso me acompanhem por lá Tá rolando um mega sorteio, tá? Falando nisso, não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça E aí eu recebi várias sugestões Eu fiquei entre duas, que foi o Princesas da Jana e o bonde da Jana Mas o bonde da Jana é bom, que dá todo mundo, dá menino, dá menina, dá todo mundo, dá galera toda, né? Então agora nós somos o bonde da Jana, gente Comentem muito lá no meu Instagram Eu vou sempre fazer o possível pra curtir os comentários de vocês e interagir por lá E agora vamos para o vídeo, né? Chega de falar, Jana, eu falo demais, eu sei Música No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e truques pra você dormir melhor Porque dormir bem, gente, faz toda a diferença na nossa vida A gente rende melhor, faz bem pra nossa saúde Porque a gente precisa de no mínimo de 6 a 8 horas de sono por dia Então eu vou dar alguns truques pra quem tem insônia também Vai ser muito importante, espero muito, muito, muito que vocês gostem Então não esqueçam aquela chuva de likes, né? Pra gente fazer bombar esse vídeo E se você é novo por aqui, não esqueça, claro, de se inscrever no canal E agora sim, vamos lá, conferir o vídeo Se você tem problemas com barulho pra dormir Se você de repente mora em um lugar que tem muito movimento ao redor Se você mora numa casa com muitas pessoas Que as pessoas ficam fazendo barulho O mais indicado é você escutar um som ambiente Coloca no YouTube, no Spotify, no celular mesmo E procura por música ambiente, som ambiente E coloca um fonezinho no ouvido Isso vai te ajudar a relaxar Porque isso vai neutralizar o barulho de fora Os sons de fora E você só vai escutar aquela música relaxante Vai te fazer dormir mais rápido, mais tranquilo E vai ser muito melhor Então se você tem esse problema Faça esse truque que super ajuda Evite ter eletrônicos no seu quarto Televisão, ficar mexendo no celular antes de dormir Tudo isso te deixa mais agitado, sabe? A luz te distrai muito Te deixa muito agitado Então nada de ficar olhando as redes sociais, tá? Antes de dormir No máximo você entra lá no Instagram Janata Farrell e curte a última foto, tá? Mas ficar navegando nas redes sociais antes de dormir Prejudica muito porque a gente perde completamente o sono A gente começa a se distrair Vai olhando uma coisa, vai outra Quando você vê, já tá super tarde Você perdeu completamente o sono E aí acaba dormindo mal durante a noite, né? Então se você tem televisão no quarto Também deixa desligado Quanto mais escuro o seu quarto for Vai ser melhor pra você ter um sono de qualidade, tá bom? Antes de dormir Coma alimentos leves Nada de ir para uma feijoada Assim, pão torrada de pizza Hambúrguer Porque aí sim não tem como dormir bem, né? Então coma sempre alimentos leves Frutas, ovos, castanhas Isso tudo é muito bom pra comer antes de dormir Porque não vai pesar no seu estômago E você vai dormir bem tranquilo E também não vai demorar pra dormir Porque quando a gente come muito E a barriga fica muito cheia E fica até desconfortável pra dormir, né? Eu não consigo Eu tenho que ficar sentadinha no máximo Porque eu não consigo Uma dica muito legal É tomar chá de melissa com camomila Antes de dormir Os dois são ervas que acalmam Que relaxam Então é muito legal você fazer antes de dormir Principalmente agora no inverno Que tá mais friozinho E chá eu tô sempre tomando Então à noite eu sempre opto por melissa e camomila Porque são as ervas que mais acalmam E relaxam, né? Paz e amor Outra coisa que ajuda bastante A relaxar Que você pode fazer antes de dormir É tomar um banho morno, gente É muito bom Mesmo se você já tenha tomado, né? Antes de dormir Toma um banho morninho Vai te fazer tão bem Vai relaxar tanto E nada melhor do que dormir Limpinha e cheirosinha, né? Outra dica É deixar sempre o celular No modo noturno Porque aí ele não vai acender a luz Quando você receber uma notificação E isso, gente Foi uma coisa que eu comecei a fazer Recentemente Eu não fazia E sempre aparecia, sabe? Notificação WhatsApp Instagram Youtube Então sempre aparecia E o celular acendia Então se eu tava Recém pegando no sono Vinha aquela luz Eu já despertava E batia curiosidade Daí a gente tem que ver Aí a gente começa a ver E começa a se distrair E perde um tempão E quando vê Já tá super tarde De novo E novamente Você perdeu A noite de sono Outra coisa muito importante Pra você dormir bem É você criar uma rotina Tanto pra horário Pra acordar Quanto pra dormir E seguir essa rotina Todos os dias da semana Até no sábado e domingo Eu sei que muita gente Acorda bem cedo Durante a semana Trabalha até tarde Vai dormir super tarde E final de semana Gosta de dormir um pouquinho mais E não tem problema Você dormir um pouco a mais Mas vamos supor Que você tá acostumado A acordar todos os dias Às 6 da manhã E aí no sábado e domingo Você acorda às 11 Chegar na segunda-feira Você vai tá acabado Porque o seu corpo Desacostumou, sabe? Saiu daquela rotina Então quanto mais você conseguir Seguir essa rotina De sempre dormir E acordar no mesmo horário Vai ser melhor pra você Outra coisa que faz muito bem É você tirar uma pequena soneca De 20 A no máximo 30 minutos Por dia Geralmente depois do almoço Depois do almoço Tirar uma sonequinha Sonequinha Quem não gosta Quem não ama E isso vai fazer com que O seu dia renda ainda mais Porque você descansou um pouquinho Mais do que isso Você pode prejudicar Tanto o seu dia Os seus compromissos Quanto o seu sono à noite Então uma sonequinha De 20 a 30 minutos É o ideal Vai te revigorar E você vai ficar com as energias A mil pra concluir o dia Sempre tive dúvidas De qual a melhor posição Pra dormir Eu achava que seria A mais confortável Pra mim Eu sempre gostei muito De dormir de barriga pra baixo Mas estudos já comprovaram Que a melhor posição Pra dormir É de lado E é uma posição boa Tanto pra uma qualidade De sono bom Quanto pra sua coluna Que não vai prejudicar Sua coluna E nem o seu pescoço Tá bom? Além de dormir de lado Também é muito bom Você ter um travesseiro Da sua altura Assim que ele não pode ser Nem muito grosso E nem muito fininho Pro seu pescoço não ficar Assim nem muito pra fora Nem muito pra baixo Ele tem que ficar retinho Quando você for dormir E também é indicado Você colocar um travesseiro Entre os joelhos E é uma posição Muito confortável de dormir Eu adoro Parece que fica aconchegante Também Eu gosto de também abração Travesseiro Que também é muito bom E eu consigo dormir Muito melhor Outra coisa também Que ajuda muito É você ter uma boa noite de sono É você ter um dia Bem movimentado Praticar exercício físico Isso tudo vai ajudar você A ter uma qualidade de sono melhor E praticar exercício físico Além de fazer bem Pra saúde Porque você precisa se movimentar Sedentarismo não pode ter Na sua vidinha Então é muito bom Você praticar exercícios Mas não é indicado Praticar exercício Perto da hora de dormir Sabe? A noite Assim, muito tarde Não é legal Porque o seu corpo Ainda vai estar muito na adrenalina E aí sim você vai demorar Um pouquinho pra dormir Então é legal Então é legal você praticar exercício Durante o dia Ter uma rotina mais movimentada Sabe? Quanto mais você ocupar a sua cabeça Quanto mais coisas você tiver Melhor vai ser o seu sono à noite E outra coisa que ajuda bastante também É você praticar alguns movimentos de yoga De meditação Respire fundo Pense um pouquinho no seu dia Faça uma retrospectiva Assim do seu dia Sabe? Isso é muito bom Pense nas coisas que você pode melhorar Isso tudo vai ser bom pra você como pessoa E vai te ajudar a relaxar também A não ficar pensando em todas as coisas que você teve Quando você for realmente dormir Então é muito legal você fazer alguns movimentos de yoga Isso relaxa bastante E também ajuda muito a dormir mais rápido e mais tranquilo E aí gente? Gostaram das dicas? Me contem aqui embaixo se você tem alguma outra dica Pra compartilhar com a gente Eu e todo mundo que tá assistindo Vamos adorar Hashtag bonde da Jana E agora a hashtag bonde da Jana Vamos com tudo! Um beijo E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!